É, meus amigos, eu gosto do mercado de criptomoedas realmente porque ele surpreende quando tudo tá aqui, de repente tudo fica agitado, Bitcoin parece que tava esperando um sinal aí pra poder sair quebrando tudo, movimentando tudo e o sinal chegou, rapaz, qual foi o sinal? XRP voltou ativo e quando voltou ativa, pronto, aí Bitcoin, ah não, agora ninguém me segura, agora eu vou botar pra quebrar e agora o pau vai comer, aí Bitcoin já se jogou acima de 31, que agora pouco tava em 35, perdão, tava em 30,5, 30,6, agora já tá em 31, quebrando tudo aí é daquele jeito que eu te falei, o Pepe se tornou uma espécie de Bitcoin, de memecoin, então o Pepe já começa a ir pra frente, investidor começa a voltar aqui pro mercado, nossa, XRP quebrando tudo, vamos aproveitar também pra fazer todo mundo quebrar tudo de vez, então o mercado ele já começa a acumular daquele jeito que a gente gosta, à medida que XRP já tá chegando em 40% de alta, o povo já tá falando, não, que isso rapaz, XRP, não, não, o povo tem que, tem que relistar XRP agora, agora lá, XRP ganhou o processo, olha lá, você deslistou, ué, Coinbase, não, agora você tem que listar de volta, sim, porque a gente tá limpo, aí o povo já tá vendo isso, já tá mirando nisso, não, olha lá, aquela plataforma vai listar, então vai subir mais um pouquinho, vamos comprar agora, aí o povo já tá se jogando aqui, que é uma aventura, 54% de alta e não para de subir, vamos observar, esse mercado quebrando todos os investidores, se jogando o Ethereum doido pra trabalhar acima de 2 mil dólares, novamente Bitcoin querendo fazer um avanço daquele jeito positivo que a gente gosta, continue de olho, inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo que pode sair a qualquer momento.